Hello, teachers! Eu tô aqui de novo pra ajudar vocês no planejamento da aula de vocês online. Então, vocês querem mais uma super dica da Teacher Fê? Querem? Então, come with me, come! Hello, everybody! Então, vamos lá! Hoje nós estamos na nossa quinta dica. Você acredita? É! Nós já estamos na nossa quinta dica. A gente começou a nossa aula com um vídeo de introdução, depois uma apresentação para debater e falar sobre o vocabulário e depois o aluno foi para o exercício que ele mesmo faz e você acompanha, né, com uma foto, lembrando disso. Depois vem os games super divertidos, legais e aí tá na hora de quase finalizar a sua aula. Então, qual é a minha super dica? Book. Yes, book. Tem que ter um super book legal. Tem que ter. Não precisa ser todos os dias, mas pode ser duas, três vezes por semana, tá? Pega um book, um book que você tem em casa ou um book que você acha online e vamos ler com eles, pra eles aprenderem o quanto é legal ler. We need to read, guys. Read, 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 read. Super importante, super legal. Aguça a nossa criatividade, ó. É super legal. No final desse book, se você tiver um tempinho e quiser, você pode pedir pro seu aluno desenhar o que ele acabou de ouvir, tá? Não é necessário se o seu aluno for um adulto, um jovem, ele não quer desenhar, não gosta, blá, blá, blá. Não tem problema. Mas se ele é um adulto, talvez você peça pra ele escrever o que ele acabou de ouvir, né? Então, escreva aí um pouquinho do que você lembra que você acabou de ouvir, né? Ou as palavras-chave que você se lembra, se ele tiver, né? Se ele for iniciante. Ou os jovens, por exemplo, faça você mesmo uma super apresentação, porque eles adoram mexer com o computador, né? Ou tire uma foto engraçada do que você acabou de ver, o que você acha que significa isso que você acabou de ver. Pode ser legal também, tá bom? Então, tá bom. E daí, para finalizar a nossa aula, próxima dica. I will see you later. Ok. Bye-bye. 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 Bye-bye.